Chegou Cristian, roubou, dominou, bateu, gol! Que balaço! Gol! Cristian, camisa assim! Uma bobeira! Cristian roubou, a defesa que estou assistindo! Cristian arrancou, fechou da ponta para a mega! A defesa não foi recuando, não foi para cima dele! Cristian ajeitou e chegou o pé no cantinho esquerdo! Na marca de 47 minutos, 30 segundos, etapa final do jogo! Cristian, 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 camisa assim! De virada, gol de Cristian, camisa assim! Chegou Cristian, roubou, dominou, bateu, gol! Que balaço! Gol! Cristian, camisa assim! Uma bobeira! Cristian roubou, a defesa ficou assistindo! Cristian arrancou, fechou da ponta para a mega! A defesa não foi recuando, não foi para cima dele! Cristian ajeitou e chegou o pé no cantinho esquerdo! Na marca de 47 minutos, 30 segundos, etapa final do jogo! Cristian, 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 camisa assim! De virada, gol de Cristian, camisa assim! Chegou Cristian, roubou, dominou, bateu! Goool! Mas também tem um abraço! Goool! Goool! Christian, camisa assim! Uma bobeira! Cristian roubou! A defesa ficou assistindo! Cristian arrancou, fechou da ponta para a meia! A defesa não foi recuando, não foi para cima dele! Cristian seita e chega o pé no cantinho esquerdo! Na marca de 47 minutos, 30 segundos, etapa final do jogo! Cristian, Cristian, Cristian! Que diabo, gol de Cristian! Cristian chamou Cristian, roubou, dominou, bateu! registra! Eita! Que diabo, cheguei, bateu! Que diabo, gol de Cristian! Que diabo, gol de Cristian! Éramos para cima dele! Que diabo, gol de Cristian! E ele viria para ajeita e chega no canto do candigo esquerdo na marca do quadro da seta direta na piada de outro gol de Cristian, Cristian, Cristian. Ele viria para gol de Cristian. Ele chegou a Cristian, roubou. Cristian, roubou, Cristian, roubou. Não foi para a semana dele. E ele viria para ajeita e chega no canto do candigo esquerdo na marca do quadro da seta direta na piada de outro gol de Cristian, Cristian, Cristian. Ele viria para gol de Cristian. Ele chamou a Cristian. O roubou para mim, não bateu. O roubou. O roubou, o roubou. O roubou! O roubou. O roubou! O roubou. Cristian, roubou. Fechou a ponta para o Alba, a defesa do Fondinho, quando não foi para cima dele, e a gente ainda encheu o pé, no pontinho esquerdo, na arca do 47 minutos, 30 segundos, é a data final do jogo. Christian, Christian, Christian Camisa 6, de virada, gol de Christian Camisa 6. Vamos lá, vamos lá! Christian, qual é a sensação de ser campeão? Ah, muito! Esperamos que você não tenha senso falar, porque é o resto de título pra quem? E agora nem progresso, já que é o mesmo passo, tanto quem já impulsou no braço, as muralas que eu puder, eu mesmo derrubo, aquelas que não derras, põe no chão, pra mim, nem preconceito, nem racismo, nem inveja, nada me para antes do que, nem olho, coitou, nem conspiração, bate, falia, bati na minha porta, rica e do chão, eu chuto pra longe toda a arma, vibração. Eu sou mais que vencedor, nada nessa vida é impossível pra mim, eu nasci pra conquistar, nada nessa vida é impossível pra mim, nada, nada nessa vida é impossível pra mim, nem. Boa, 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 boa! Boa, boa! Boa! É agora! É agora! É agora! Aê garoto! Boa, Nícia! Boa! Boa! Só segura aquele nome, coisa de vontade e pensamento forte Pegue a mão pro alto e faça a diferença Fique sempre em paz com a sua consciência No caminho certo em direção ao futuro Cantando com alma e sentimento puro Não sei que cultura pra fugir da miséria Uma das poucas opções porque aqui a coisa é séria Você é uma sari que eu vou deixar a chapa quente Tenho fé em Deus e o poder da minha mente A milha e miliano tamo aí virando a mesa Cata na manga, perdimento, surpresa Se disserem pra você que você não vai conseguir Deixa falar, deixa falar, deixa sorrir Já disseram isso pra mim, hoje eu tô com o microfone Porque a vida dá o caminho pro sujeito homem Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar te oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar te oprimir Mas a vida ensina na nação, eu sei o que passei Minha vida não é fácil, mas eu tô ligado, eu sei Eu sigo meu caminho, eu fio mal, tô aí Não há nada nessa vida que me faça desistir Só várias vidas que só segura quem anota Força de vontade e pensamento forte Então, pega a mão pro alto e faça a diferença Fique sempre em paz com a sua consciência No ringue na pista ou na vida Eu sou especialista, nós aqui não brincar Só espartano quem não foge do Bang Então coloca o nóis e aumenta o Bang No ringue, na pista ou na vida Eu sou especialista, nós aqui não brincar Só espartano quem não foge do Bang Então coloca o nóis e aumenta o Bang Bang, 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 cola de onóis e aumenta o ganho Bang, 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 cola de onóis e aumenta o ganho Que é o melhor do que quem levou na pele pra poder falar que o povo tem na alma a solução Que é o melhor do que nossa gente unida pra sentar a sua querida da discriminação Que é o melhor do que os filhos da miséria no farol a sua espera pra te deixar sua intenção Que é o melhor do que, do que, hum Valeu, pegador Lua Charlie Brown Jr., Apocalipse 16, hum Ó o lugar que valeu geral Pemesa, hum Pemesa, hum Pemesa, hum Pemesa, hum Pemesa, hum Pemesa 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 Também nem preguiça, e tu tens as minhas perfeitas Nem me envergada, viva o laranje, do fim Vem outro corpo, eu nem vou espirar Só para que faria, bater na minha porta Ali cai no chão, que eu junto pra hoje Toda a nova vibração, vibração Eu sou o mais que vencido Nada nessa vida é impossível pra mim Eu não sei pra conquistar Nada nessa vida é impossível pra mim Impossível uma palavra muito grande Que o gente pegando a rusa pra tentar te oprimir Mas a vida em cima só eu sei eu me passei A vida não é fácil mas eu tô ligado, sei Eu sigo meu caminho, eu filmo, tô aí Não há nada nessa vida que me faça desistir São várias vidas, só segura que é enorme Coisa de vontade, pensamento forte Pega a mão pro alto e faça diferença Fique sempre em paz com a sua consciência No caminho certo em direção ao futuro Cantando com alma e sentimento puro Não sei que cultura pra fugir da miséria Uma das poucas opções porque aqui a coisa é séria O esquerdo é um maçarico, vou deixar a chapa quente Tenho fé em Deus e o poder da minha mente A milha e miliano tamo aí virando a mesa Cata a mão no abenemento, surpresa Sério é pra você que você não vai conseguir Deixa falar, deixa falar, deixa sorrir